Passando o estresse Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando o Estresse E eu já tô puto, mano, já tô puto que eu saí lá fora, o filho de uma puta veio dar tiro na minha cara e eu já caí no chão, foi foda, foi foda Bom, enfim, hoje a gente vai jogar um pouco de GTA Online, certo? É só mostrar pra vocês rapidinho aqui a minha garagem, com o Zantorno, pá, com o Insurgency, boladão Queria colocar a caveira do Bop aqui, mas aí eu lembrei que o Coringa não faz parte do Bop E é isso aí, mano, tô jogando com o Joker, colocando um pânico aí no jogo, certo? O meu Joker tá malandrão E aí agora eu vou aí começar uma sessão de mata-mata aí pra vocês Porra, então pessoal, eu tava tentando jogar o Border Wars, ou então o Stunters vs Snipers Mas os caras não estavam entrando, aí eu fui em qualquer uma mesmo Tá ok, o Deathmatch, mata-mata Vamos ver o que acontece Então o Coringão aqui, pá, já vou comprar o Super Heavy Armor, ready to play Olha só, mano, só os palhação no meu time, aí ficou bacana, ficou bonito, só os cara pintada Vamos ver, time 1, só os Mauricinho, vai tudo levar tiro no cu, mano Sem piedade Então bora Bora aqui o GTA, aqui outro nível Nem vi o nível dos caras, mas vambora, 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 mano Por causa de ideia aí, a minha arminha já toda Toda chiquetosa, dourada, pá, pra mostrar que veio E é nóis Os mogul devem estar falando alguma coisa, mas não quero saber, não quero saber de história, não E já deitei 1, puta, filha da puta me deitou também, mano Pega nada, 1x1 Ih, os caras iam matar o outro Os caras é ruim, né Ih, mano, já se joga Vai, vai, coringa Cadê os caras, vambora, cadê os caras Tinha um corno aqui, tinha um corno aqui que eu tô ligado Porra, eu queria ir no Border Wars, mano Aqui é mó galera, pá, mó mohoqueira Aqui os caras vão ficar tudo com medo, vão ficar tudo moqueadinho Aí, ó Ih, já morreu O cara nasceu pra morrer E mesmo assim a gente tá perdendo Downtown Aqui que rola uma parte do último heist Tretou na mata Ih, caralho O maluco me pegou de sniper, ó Vacilei Da onde veio, da onde veio Eu nem sei da onde vem o tiro Aí tem um maluquinho ali Então tá Nossa, lag monstro Aqui eu não preciso nem Nem me Nem me Nem me proteger A arma é tão ignorante Aí, porra Passou uma ali na minha frente Tava carregando Sacanagem Ai, mano Puta Caralho Porra, 3x11 Aí, aí, aí Aí, judia Onde que foi o maluco? Cadê? Tá ali em cima Nossa, aí eu vacilei Aí Que level que é esse corno? Vamos ver É, 194, né? Maluco viciado da porra Aí vacilei Aí vacilei Aí vacilei Aí vacilei Não Opa Pronto O maluquinho tá vindo lá atrás Pra me pegar Não, tio Pega eu não, tio Vai na moralzinha aí, tio Aí, caralho Tá chegando Tá chegando Pula Filha da puta É bom que agora ele fica lá marcadinho com a caveira Mais fácil de identificar Porra Eu posso usar minhas armas Aí eu vou tacar logo A granada do maluquinho Pra ele Se ligar Qual é que é Tem um camaradinho aqui, hein Aí eu vacilei De otário que eu fui Então vamos Cadê? Cadê esses caras aí? Ah, tem um ídolo lá, mano Logo Três Mano, logo três Cara, vou deitar logo Uh, quase Deitei logo dois de uma vez Ia deitar o terceiro Mas daí não deu, mano Aí não deu Não tem nada não Não tem nada não Que eu pego o cara na curva Aí, ó Pronto Pronto Poucas ideias Ah, vacilei Esse Xenotix aí Que deve tá com a arma Upada no máximo Aí Não dá pra Pra brincar Não dá pra brincar Mas tem nada não Tem nada não Que eu volto aqui Eu nasço aqui Pertinho dele Deixa ele vir Aí, ó Aí já deitei logo dois Que aqui é o crime Aqui é a lei Caralho Não Fica moqueado Atrás do trailerzinho Aê Pera aí Pera aí Uhul Foi logo dois Logo dois pro inferno Poucas ideias Campeão Poucas ideias Champion Tá ligado? Aqui, ó Mano Caralho Caralho E outro malucão Morreu ali Cepanguão, hein, véi Pô, deixa eu sair daqui Que O bagulho ficou quente Vai, mano Vai lá Vai lá morrer Vai Que eu vou dar a volta Que os caras Não vão nem Nem ver De onde tá vindo o tiro Pô, mas mesmo assim, né 23 a 13 Não dá nem pra brincar Mas tudo bem Tudo bem Também morri bastante Não dá pra culpar Meu time, não Opa Vai um inferno Isso aqui Ixi O que foi isso? Bull Shark Testosterone Vim aqui Moqueadinho Todo sapecão Puta Pariu Ih, não pegou o coletinho Chapa Não pegou o coletinho Não foi dessa vez Que você pegou o coletinho Ih, morreu também Caralho Que ruim, hein Aí fica difícil Aí fica difícil De brincar Opa Põe a carinha ali Põe a carinha ali Caralho Põe a carinha ali Malandro Vai pro inferno Campeão Não adianta vir com o Rocket Não, chefe Que aqui é a parede do mal Vai outro ali Não, aí ó No outro ali Caralho Deitou mais um Vixe, mano Tô matando mais que bola Nessa porra Provavelmente o O maluquinho que tava do mal Lá vai vir por trás Já dei uma reduzida Na diferença Não? Então tá Então tá Vamos brincar Vamos brincar de Rocket Pronto Pronto Deitei dois De uma vez só Puta, mano Aí dói, né Aí dói Se bem que tá tentando Ih, caralho Não deu pra me matar Tá difícil de matar o Voldo Tá difícil Tá difícil Ai, se fuder Filha da puta Ih, caralho Porra Achei que eu não ia matar Esse corno Ah, foi meu amigo Que matou Beleza Os caras vão tentar Vim dali Que eu tô ligado Cadê o resto Dessa praga Tá ali? Tá ali Ah, me matou Mas eu matei ele também Me matou Mas eu matei ele também Então tá certo Porra De vinte e três pra três A gente já tá com vinte e quatro Mano A gente já chegou lá Na diferença Aí ficou Ficou bonito Aí tá suave Pronto Um já foi Que foi? Foi no Rocket De novo, né? Caralho Tá bom De boa De boa Aí Puta Aquele cantinho lá Tava o canal, mano Bora Bora Aê Cadê os mano? Vixe Tem mó galera Aqui Cê é louco Cadê os caras? Tá ali Tem um ali Um já foi Hum Vacilei É o malucão lá Do level Masterzão Mas tá bom Tá bom Vai vir aqui Moralzinha Três segundos pra acabar Vai levar granada Quem sabe É, não deu certo Porra Perdi Mas tá bom Vamos ver que posição Que eu fiquei Seis milhão Tá bom Seis mil pra conta Quase level 82 já Aí ó Bonequinho De baitola Desse cara Pelo amor de Deus Outro com cachecal Nossa senhora Então tá Fiz 20 O maluco fez 23 Né? Tá bom, mano Aí ó E é isso aí, pessoal Obrigado pela presença Obrigado pela paciência Gostou do vídeo? Se inscreve aí no meu canal Clica no like Pra dar aquela força Pro meu trabalho Compartilha com os amigos E se quiser ver meus outros vídeos Basta clicar no link Que está aparecendo aí na tela Pra vocês Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau